Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e hoje a gente vai analisar mais uma vez a obra O Novo Gerente Minuto, só que hoje a gente vai direto pro capítulo 4, o segundo segredo da gerência minuto, elogios minuto. Elogios minuto? Como assim elogios minuto, Carlos? Bom, é simples. Nesse estágio da gerência minuto, o objetivo do gerente é elogiar o funcionário. Elogiar? Por que eu vou elogiar o funcionário? Meu, é muito fácil a gente orientar a pessoa depois que ela comete erros. A pessoa vai lá, trabalha todos os dias, tá no novo emprego há duas semanas, aí teve aquele treinamento básico, aí vai começar a exercer o ofício, só que com menos cobrança é porque ele é um funcionário novo. Então, ah não, deixa o novo funcionário lá e tal. Só que aí o feedback chega quando ele faz alguma coisa errada. Geralmente esse erro é tremendo. E por que ele faz o erro tremendo? Ele não teve o auxílio na hora que ele precisava. Porque quando ele tava fazendo certo, ninguém tava lá. Pô meu, parabéns, você tá fazendo um ótimo trabalho, continua assim. E aí que entra o novo gerente minuto com o elogio minuto. O novo funcionário, ele tem que ter um feedback instantâneo. Ele faz alguma coisa certa, você vai lá, pô cara, parabéns pelo trabalho, é isso mesmo, é isso que a gente quer nessa nova empresa. E vai fluir muito mais fácil a produtividade dele. E esse feedback constante vai evitar aquela angústia do colaborador esperar aquelas reuniões mensais pra ver o que tá acontecendo com a empresa, porque às vezes a gente fica numa estrada escura, sem farol e com neblina. A gente não sabe pra que norte a gente tá indo. A gente tá fazendo, 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 tá, mas e daí? E esse feedback instantâneo, né, esse elogio, o funcionário, ele vai saber o que ele tá fazendo de bom, ele vai manter essa regularidade, né, que é o esperado, e ele vai se alinhar muito melhor com os objetivos minuto. Você tá entendendo como um segredo tá atrelado com o outro? A importância dessas duas coisas estarem alinhadas? Então essa eficiência do elogio minuto. O funcionário, ele vai aprender de uma forma muito mais eficiente do que ele deve fazer ao invés dele aprender com erro, porque geralmente surgem traumas, né, e cria-se medo. Até que ponto o medo é sinônimo de respeito, não é? E até que ponto ele vai aprender sendo ofendido, alguém gritando com ele? Bom, eu acho que essa conduta é um pouco eficiente. Então eu acho que é muito melhor a gente ver esse novo funcionário, fez uma coisa certa, pô, parabéns, continua assim, ele vai manter a regularidade e vai se alinhar com os novos objetivos minutos que já foram bem estabelecidos entre você e ele. Então a chance dele ser autoprodutivo e render bem são muito maiores. Bom, pessoal, esse foi o fim do capítulo 4. Falta o último segredo, né, talvez o segredo mais importante do novo gerente minuto. Então eu espero vocês na próxima aula e a gente se vê lá. Um abraço e até a próxima.